E aí galera, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui, mostrando pra vocês como fazer um corrimão Muito simples, na verdade eu não quero nem mostrar pra você o corrimão Quero mostrar mais como tampar a boca do tubo Mas antes disso, vai lá, dá o like, se inscreve no canal E assina esse sininho aí das notificações Para toda vez que eu postar o vídeo que você receber aí de primeira mão Valeu galera, se inscreve aí Tamo junto! Então galera, agora eu vou fazer aqui um corrimão de escada interna Esse corrimão vai ficar na parede da casa É um corrimão reto, sem segredo nenhum Corrimão reto Eu peguei a ponta dele aqui, você pode ver Desbaixei a ponta Pra ficar tipo um bisel Pra a soda penetrar Quando eu colocar a chapa aqui na ponta dele Então eu vou tá fazendo esse corrimão Essa ponta aqui também Tá desse mesmo jeito Pra quando eu colocar A chapinha aqui na ponta A solda poder penetrar Valeu? N Safar aqui na ponta Mais aí Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.